Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga-se eu triste Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz